Eu não sei se você sabe, se é só no Piauí, mas se no Brasil inteiro, eu creio que sim. Há sim uma desmotivação muito grande, um descrédito muito grande com relação a acreditar que a educação ainda é a solução para muitos problemas que a gente tem em nossa sociedade. Nós temos basicamente três coordenadoras que começaram com o programa e que, assim, como eu, elas acreditam no processo de ensino e aprendizagem e com a chegada do ensino médio inovador, elas têm sido, assim, umas batalhadoras mesmo no intuito de fazer com que as pessoas da escola acreditem. Ser supervisora do PRO-MIJF não é simples. É uma tarefa bastante difícil, bastante complexa. Porque não basta só eu acreditar que o programa e o Jovem de Futuro, eles são ótimos e que vai dar certo, que ele veio para ajudar. É preciso que, além disso, eu também tenha a grande capacidade, o grande poder de argumentação junto aos sujeitos que trabalham, que atuam nas escolas, para que eles também possam estar como eu, acreditando que é possível. Eles não acreditam, dizem ser mais um programa, algo que já vem de cima e que ninguém perguntou se queria, né, e que não há valorização. E aí a gente entra por um caminho de que a valorização não é só financeira, não é só o dinheiro, mas a valorização é a capacitação, é a formação que eu recebo através do programa, é os meus alunos com índices elevados de aprovação, é meus alunos permanecerem na escola, né, minha escola melhorada, uma gestão de sucesso. Então, tudo isso é valorização do profissional. A cada encontro que a gente vai do Jovem de Futuro, do PRO-MIJovem de Futuro, quando chegamos aqui à regional, toda a equipe da GRE, não só a de ensino-aprendizagem, desde a gerente até o pessoal administrativo, o financeiro, é convidado a ir para uma reunião onde a gente faz o repasso daquilo que a gente viu lá. E aí, especificamente, a equipe de ensino-aprendizagem, uma reunião mais fechada, é preparada mais ainda para poder acompanhar as escolas que a gente também acompanha. Eu vejo uma oportunidade, assim, de crescimento. Não só um crescimento intelectual, a partir das formações que os supervisores têm constantemente, mas também a oportunidade de estar crescendo dentro do seu município, enquanto pessoa que contribuiu com o trabalho de inovação daquele segmento, daquela modalidade de ensino. E também na formação, que a gente sempre participa das escolas com os profissionais. O ensino-aprendizagem é o sangue da educação.